Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões de uma linha que ainda nem foi lançada, ainda da Eudora, Ciage Hair Plastia. Então aqui, gente, são as amostrinhas do shampoo, condicionador e da máscara. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar também a texturinha das amostrinhas, falar um pouquinho da composição, fazer aquele resuminho e mostro o resultado para vocês. Então gente, aqui atrás da embalagem, tem um pouco, fala um pouco resumidamente da proposta dessa linha, que ela promove uma plástica capilar. Então ela vai corrigir as lesões da fibra capilar, eliminando porosidade e devolvendo a densidade ao cabelo. E o diferencial dessa linha, gente, ela conta com bio e alurônico, é que promete agir em todas as camadas do fio, agindo de dentro para fora, preenchendo a fibra capilar, deixando os cabelos macios e brilhantes. Então gente, se você, olhando aqui a composição, né? Se você tem o cabelo colorido, alisado, um cabelo quimicamente danificado, esses ativos aqui, eles são ótimos para esse tipo de cabelo, certo? Então quando eu vi a composição, já achei lá logo de cara que ia dar certo para o meu cabelo, né? Que ele foi descolorido recentemente, né? Então ele está mais fragilizado. Então eu vou mostrar para vocês agora a textura, vou falar um pouco da composição e volto com o resultado. Tá bom, gente? Então até daqui a pouco. Essa aqui é a mostrinha do shampoo e aqui como informação, gente, ele é sem sal, mas ele contém sulfato. Na fórmula também tem a proteína do trigo, proteína hidrolisada da soja, tem o extrato de alfarroba, né? Que melhora o aspecto do cabelo, é rico em antioxidantes, tem o ácido hialurônico que ele hidrata, repara, né? As pontinhas duplas, melhora o frizz, tem o extrato de amaranto que devolve o brilho, elasticidade, né? Ele é ótimo para cabelo ressecado com tinturas, alisamentos, né? Ele aumenta também a resistência. Tem o ácido lático, o pantenol e o amido de milho. Vou pegar a embalagem aqui já aberta. Esse shampoo, gente, ele é perolado e ele faz uma espuminha bem cremosa. Essa é a amostrinha da máscara. Aqui como informação, o tempo de ação dela é de 5 minutos e o uso é recomendado de uma a duas vezes por semana. E aqui nessa composição, gente, tem glicerina, manteiga de karité, extrato de amaranto, proteína do trigo, proteína hidrolisada da soja, extrato de alfarroba, amido de milho, ácido lático, pantenol e o ácido hialurônico. Aí eu vou pegar a amostrinha aqui que já tá aberta. Ó, a textura, gente, já dá pra sentir assim que é bem firmezinha, assim, sabe? Cremosa. Derrete o cabelo que é uma beleza. Esta é a amostrinha do condicionador. Aqui, gente, como informação, o tempo de ação dele é um minutinho pra dar aquela seladinha no cabelo. Então, aqui, gente, tem a proteína hidrolisada da soja, tem o extrato de alfarroba, ácido hialurônico, ácido lático, proteína do trigo, extrato de amaranto, pantenol e amido de milho. E aqui, a textura. Ó, bem cremoso. Essa linha, gente, ela conta, né, com shampoo, condicionador, a máscara e dois tipos de buster, que são aqueles, aquelas doses, né, que você pode utilizar dentro da máscara, você pode utilizar ele pra fazer uma escova, porque ele tem proteção térmica, ou mesmo deixar no cabelo. Então, tem dois tipos, pra cabelos tingidos e um anti-idade. Gente, o mais interessante, né, que... Dessa linha, a fragrância. A fragrância, ela é muito diferente. Não tem nenhum produto da linha Ciage que tenha essa fragrância. Só que eu também não consegui identificar essa fragrância. Quando eu senti, eu lembrei... É uma fragrância que, pra mim, ela não é inédita. Só que eu não consegui lembrar de onde que eu já tinha sentido esse cheiro, mas eu sei que eu já senti esse cheiro em algum lugar. É um cheiro de perfume muito bom. Se eu for comparar todas as linhas da Eudora que eu já testei, essa, sem dúvidas, é a melhor. Sem dúvidas, sem dúvidas. Pra mim, é a melhor fragrância. Assim, ela tem um floral, ela é um pouquinho adocicada, mas ela remete muito, gente, à fragrância de perfume. E perfume bom, sabe? Aqueles perfumes elegantes que eu gostei demais. Deixando aquele parêntese, né, gente? É a minha impressão, a minha percepção. Você pode sentir, lembrar de outra coisa e talvez não achar tão bom assim. Né, aqui, eu relato a minha experiência, tá bom? Então, gente, o resultado. Pra mim, é uma das melhores linhas da Eudora. E até é estranho, né, falar isso. Pô, mas toda linha da Eudora, você gosta, gosto mesmo. Porque dá certo com o meu cabelo quimicamente danificado. Só que essa daqui, eu acho que ela conseguiu, ela trouxe um algo a mais, sabe? Na textura do cabelo, brilho, maciez, sabe? Eu não considero essa máscara, assim, o tratamento dela, eu achei bem interessante. Eu coloco ela, assim, ah, somente como uma hidratação. Ela tem ativos hidratantes, tem ativos nutritivos, tem ativos reconstrutores. É uma máscara, a máscara é muito completa também, tem bons ativos. A linha, né, todo, esses três itens, né? Tem ativos muito bons que tratam o cabelo. Então, eu não encaixo num cronograma. Eu acho que ela é um, é assim, é mais coringa, sabe? Quando você quer deixar o cabelo bonito, sabe? Quando você quer dar um up pro seu cabelo. Então, por isso que eu acho que eu não encaixo. Eu não encaixaria ela numa etapa de cronograma, não. Eu acho que quando você tá com o cabelo danificado, você quer dar um gás pro seu cabelo, você usa essa linha. Então, gente, eu achei ela maravilhosa. Eu gostei muito, muito mesmo. Se for fazer uma pequena comparação, assim, entre a Combate, o frizz, porque tem características parecidas no quesito alinhamento, diminuição de frizz, eu acho que essa linha, ela é melhor. Porque ela não deixa o cabelo tão pesado. Quer dizer, tão pesado não, ela não deixa o cabelo pesado. A linha Combate, o frizz, deixa o cabelo mais pesado. Se você usar a linha completa, o cabelo pesa. Essa daqui não, com esses três itens aqui, né? Não pesou. Não deixa o cabelo mais alinhado mesmo. Já vai secando, ó, já bem baixinho mesmo, ó. Como vocês sabem, né? Eu gosto de fazer somente daqui pra baixo, que eu faço a modelagem com a chapinha. Então, o restante do cabelo fica natural. Então, aqui, ó, já dá pra ver o meu cabelo. Ficou com o volume bem diminuído. Ó, só que acontece o seguinte. O meu cabelo, ele é fino, mas eu senti que deu, sabe? Parece que dá um voluminho pro cabelo, mas deixa leve. Isso que eu gostei muito. Ó, um joinha pra essa linha. Então, gente, eu acho que essa linha, se não me falha a memória, ela vai ser lançada no começo de outubro, tá? Se não for, se acontecer alguma coisa, eu atualizo, tá bom? Mas eu acho que a previsão é pra ser em outubro, comecinho de outubro. Então, ó, três itens aprovadíssimos. Gostei muito do resultado. Olha, a Odora superou, gente. Eu acho que essa linha vai ser sucesso total. Então, gente, se vocês já testaram as amostrinhas, coloca aí nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Então, gente, dá aquele like se você gostou desse conteúdo. E até a próxima, gente. Tudo de bom pra vocês. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho